A União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, foi uma nação que existiu entre 1922 e 1991. Ela surgiu como resultado direto da Revolução Russa, que aconteceu principalmente em 1917. Essas transformações levaram o país a uma unificação com repúblicas soviéticas, no começo da década de 1920. Então, com isso, a União Soviética foi o símbolo mundial do socialismo e liderou o bloco comunista durante os anos de Guerra Fria. Porém, ao final da década de 1970, a União entrou em uma forte crise econômica, que levou o governo à recessão e ao seu fim, em 1991. Então, no vídeo de hoje, iremos falar sobre a União Soviética, ou então, a URSS. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Hoje, a gente vai falar de União Soviética. A gente falou da Rússia, 10 fatos sobre a Rússia. E deu muita viu. É porque é Rússia... Chama atenção, né? A galera gosta. Aí, a gente pensou em fazer uma parte 2. Só que a gente falou, vamos falar da União Soviética, que vai ser um período específico da Rússia, que é interessante. Tem muita coisa a ver com o governo, com o militarismo. E aqui a gente não vai entrar em questões políticas. Eu não quero saber se A ou B. Eu só estou contando o que aconteceu historicamente, certo? E qual que vai ser a meta de like para o vídeo de hoje? Vamos botar... Eu vou fazer um negócio. Tá, faz. A gente tem dois roteiros prontos já sobre a União Soviética. Sim. Faz 30 anos que ela deixou de existir. Certo? Certo. É isso, né? Vai fazer esse ano 30 anos. Se bater 30 mil likes, a gente solta no dia seguinte que bater 30 mil likes, a gente solta a parte 2. A gente grava agora na bala. Essa e a próxima... Então já vai estar gravada, galera. Já vai saber. Só depende de vocês. Bateu, a gente solta. Se bater hoje, saiu hoje. Bateu hoje, amanhã vai ter o vídeo da União Soviética parte 2. Beleza? Então, bora contar essa história. Na décima posição, a gente vai falar das bruxas da noite. Cara, as bruxas da noite, primeiro que a Rússia já era um país diferente. A União Soviética, no caso, né? A União Soviética já era uma nação diferente porque dava muito valor para o trabalho braçal da mulher. E os outros locais só foram dar esse valor quando teve a Primeira Guerra. Quando teve a Grande Primeira Guerra, os homens saíram de casa, foram para as guerras. Alguns não voltaram. E quem que ia sustentar a casa? Às vezes a casa com crianças e uma adulta só, que era a mulher. Sobrava mulher em casa. A mulher, então, ela foi atrás do serviço e ela conseguiu ser aceita também no mercado de trabalho. Enquanto lá na União Soviética, a miséria era muito grande, certo? Então, isso fazia com que as pessoas fossem igualadas, assim. Eu acho que veio um pouco disso também. Não por conta só do governo comunista, tá, gente? Muito também por conta da condição que a Rússia já tinha antes. Tanto é que o governo socialista surge na Rússia depois de vários protestos, várias revoluções e várias vezes que o povo foi para a rua para pedir mesmo, porque o povo estava cansado do formato que estava antes, onde existiam fábricas e tudo mais, e eles trabalhavam como quase que escravos, trabalhando muitas horas por dia, até 14 horas por dia, para ganhar misérias, alguns morrerem de fome. Então, aí veio o governo soviético numa tentativa de chegar ao comunismo, né? Tinha, ah, para chegar ao comunismo tem que passar pelo socialismo. E veio esse governo socialista. Nesse governo socialista, eles tinham várias visões meio diferentes do mundo daquela época. Por exemplo, essa questão das mulheres serem aceitas no exército, e não só serem aceitas, como terem departamentos inteiros só delas. Ter cargo alto para a mulher. É, não, e tipo assim, ser comum mesmo, tá ligado? Estar ali é comum, não é tipo, ah, a gente tem uma mulher ali para mostrar que tem mulher aqui, pai e tal. Não, era comum o bagulho. E aí tinha as bruxas da noite. As bruxas da noite eram as mulheres que andavam de avião. Então, as mulheres todas elas eram pilotas de avião. Você vê, tipo, cara, até hoje é avançado. Quantas vezes você entra num avião e o piloto é uma mulher, tá ligado? Não tem muito, tá ligado? É bem difícil. E as mulheres estavam lá pilotando os aviões, e elas passavam muito baixo perto da casa dos inimigos para soltar bomba os aviões. Isso foi na Segunda Grande Guerra, certo? Então, elas passavam baixinho, e às vezes elas até davam uma desligada para não fazer barulho. Tipo, para se camuflar no céu. É, porque de noite não dá para ver nada. Passou, soltou a bomba, destruiu tudo, ninguém nem viu. E aí tiveram alguns ataques feitos por essas mulheres que destruíram as tropas alemãs na época, tá ligado? E que fizeram elas ganharem esse apelido de bruxas, porque elas vinham do céu e destruíam tudo e ninguém via elas. Tá ligado? Imagina que pira. O meu maior medo é o Brasil entrar numa guerra, mano. Não quero que isso aconteça nunca, mano. A gente vai morrer muito fácil. Ah, eu não vou. Eu não vou representar o Brasil, não. O Brasil não me ajuda em pouco nenhuma. Na 9ª posição, a gente vai falar de um quadro de fome que rolou na União Soviética, que talvez tenha sido o maior da história, se não for o maior, é um dos maiores com certeza. Por quê? A gente já estava falando, vinha de um monte de governo ruim. Antes era uma monarquia, né? A Rússia era uma monarquia absolutista. O que isso quer dizer? Que tem um rei que manda em tudo. Ah, um cara mandando em tudo. Você já sabe que não dá boa, né? Então, tipo, tinha uns caras que viviam bem, igual as pessoas da França, Inglaterra, que eram os países mais desenvolvidos do mundo, ali em 1800 e pouco. Então, tinha uns caras que já conviviam com aquilo. Não é que... Ah, não, tinha um governo comunista sempre. Não, os caras estavam interessados no desenvolvimento, mas pra eles, tá ligado? Tinha a monarquia, tinha os caras ali do alto clero e tudo mais. Então, a Rússia estava na mão dos ricaços, tá ligado? Igual a maioria dos países estão hoje em dia. Depois disso, a galera começou a contestar, veio o governo socialista. E o povo já estava na miséria desgraçada. E o governo socialista não agiu bem, só piorou isso. Quando teve o governo stalinista, eu acho que é assim que se fala, que é do Stalin. Quando teve esse governo, junto com o Lenin lá, os dois conseguiram, tipo, fazer muita gente morrer de fome, tá ligado? Porque eles estavam acabando de subir no poder. Aí eu acho que o medo deles era, tipo, a galera mostrar a Rússia pela primeira vez de verdade, a União Soviética, no caso, né, já. Mas, tipo, mostrar como que era. A galera era muito pobre. Porque todo mundo imaginava uma nação muito rica pelo tamanho. Mas uma nação muito pobre, cheia de fome, e jogar na conta só deles. Aí o que eles faziam? Eles armavam... Sabe esses turdos da Coreia do Norte que dizem que existe hoje em dia? Que eles levam pessoas pra conhecer áreas ricas e que tem comida pra mostrar que não tem fome? Então, não sei se existe hoje na Coreia do Norte, mas na União Soviética existia de verdade. Então, eles pegavam, tipo, repórteres do The New York Times, levavam lá, os caras olhavam e falavam, ah, tá tudo normal. Tipo, os caras só iam em um lugar rico, um lugar onde tinha tudo e não vinha nem um pouco de pobreza. Cara, o primeiro-ministro da França, uma vez ele visitou lá a Ucrânia, porque fazia parte da União, e aí falou que parecia um jardim prestes a florescer. E os caras morrendo de fome pra cá. Cara, de 11 a 14 milhões de pessoas faleceram por causa de fome. Tá ligado? Tipo, é muita gente. Não é, tipo, 11 a 14 passaram fome, mas conseguiram... Não, morreram. Tipo, falta de comida. Olha o quanto é comida, deveria ser uma parada básica. Tá ligado? Tipo, não é? Pô, tem comida nos mercadinhos. Então, por que tem alguém morrendo porque não tem isso? Tá ligado? Então, você vê que tinha uma redistribuição agrária que eles prometiam de terra, tava rolando. Tava rolando alguns posicionamentos e tal, mas o país tava numa miséria fadida igual. Eles não tinham conseguido resolver isso aí. Tá ligado? E o pior, eles entraram na Segunda Guerra. Entraram, foi errado já. E já estavam ruins. Aí eles gastaram um monte na Segunda Guerra. E qual que é o retorno da guerra? É nada. Ou você pega terras. Eles pegaram um pouco de terra de volta que tinham perdido na primeira lá. Mas eles pegaram um pouquinho, mas depois um monte de país saiu também da União, quando deixou de ser União. Então, assim, a guerra não serviu de nada pra eles. E eles viveram isso aqui, que até hoje, você vê, tipo, hoje em dia tem vários países que tem várias campanhas pra tentar ajudar por conta de fome, mas não tem esse número aqui absurdo, tá ligado? 11 a 14 milhões. Cara, no local, vocês falam que foram 6 milhões de judeus. Tá ligado? Sim. A gente tá falando de quase o dobro. Na terceira posição, a gente vai falar do jogo Tetris. Sabe o jogo Tetris? Que é aquele que... Sei, tem que ficar encaixando nos bloquinhos. Vinha no Megaboy. É Megaboy o nome, né? É, sei lá, era um negócio que tinha... Era um jogo que vinha assim, era 10 pilas no Camelo 8, comprava e vinha Tetris. Era transparente. Esse jogo foi lançado em 1984. E ele ficou por muito tempo sendo o jogo mais jogado do mundo. Até 96, ele foi literalmente o jogo mais jogado do mundo. Aí depois disso, ele continuou sendo um dos mais jogados. E quem inventou esse jogo foi um cara da União Soviética. Esse cara, inclusive, trabalhava dentro do governo da União Soviética, aliado no governo soviético. E o nome dele é Alexei Pajitnov. E ele fez um dos jogos mais populares e mais vendidos do mundo e nunca ganhou nenhum real, nenhum royalty. Por conta disso. Porque ficou pra União Soviética. Ah, ele fez pra União? Tudo nosso, mano. Ah, é tudo... É a vez que a União devolveu umas pra ele. Tudo, sei lá, de todo mundo. Na segunda posição, a gente vai falar de Ozzyorsk e o que ela representa dessa União Soviética. A União Soviética teve alguns estudos que eram secretos. E isso não é incomum. Por exemplo, os Estados Unidos não tem área 51. É, que é tudo secreto. Não, tem um monte de área secreta dos Estados Unidos. O FBI investiga coisas que ninguém sabe. Tem CIA, tem... Mano, tem um monte de coisa, tá ligado? E aí os soviéticos que estavam competindo com os americanos queriam fazer o mesmo esquema de inteligência e eles tinham lá os esquemas de pesquisa. Só que eles escondiam totalmente e sempre negaram. Ozzyorsk é uma cidade que, por exemplo, ela existe há muito tempo na mão da União Soviética. Só que ela só foi ser assumida em 86. O detalhe é que ela teve uma grande explosão. Isso lá em 57. Quase 30 anos antes dela ser descoberta. Ela teve uma grande explosão. Eles botaram a culpa na cidade vizinha chamada Kirsten. Acho que se fala assim Kirsten. Ou Kirsten. Kirsten. Acho que é assim. Kirsten. 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 Essa cidade vizinha Kirsten foi quem recebeu a fama pela explosão. Mas na verdade tinha sido a cidade do lado, tá ligado? E aí depois descobriram que era um local que estava escondido porque era um local de testes nucleares. Então ninguém poderia saber o que estava acontecendo e eles só escondiam mesmo e dane-se. Além dessa cidade, mais 41 já foram encontrados. Ou seja, 42 ou todo. Que eram cidades escondidas pela União Soviética. E na primeira posição, a gente vai falar da Corrida Espacial. A Corrida Espacial foi um momento muito grande dentro da Guerra Fria que estava rolando entre americanos e soviéticos. Onde eles começaram a explorar não só mais o mundo, o planeta Terra. Começaram a querer explorar o espaço. E foi a União Soviética que deu um pontapé inicial mesmo ali. Conseguiu colocar um satélite lá em cima. Conseguiu enviar um... Eles enviaram... O projeto se chamava Sputnik, né? Eles enviaram a Sputnik 1 em 1957. Imagina, nos anos 50 os caras mandando bagulho para o espaço. O espaço, mas deve ser uma coisa louca, né, mano? Isso é louco. Aí teve a Sputnik 2, que foi enviada a Laika. Tá ligado a Laika? A Laika é a cachorra? A Laika é a cachorra. Coitado do cachorro. Então, a Laika foi enviada porque eles não sabiam se um ser humano ia conseguir sobreviver às condições do espaço. Então eles enviaram uma cachorra que se explodisse, eles iam ver. Putz, não dá para mandar a gente. Essa é a verdade mais do e crua que vocês podem ouvir. E aí a Laika foi para lá. Ela era uma cachorra que morava nas ruas de Moscou. Então eles pegaram um vira-lata de rua para se representar. E, cara, para sempre vai estar marcado na história como o primeiro ser vivo que orbitou fora da Terra. Foi a Laika. Foi a Laika. Então, tipo assim, não é um ser humano. É a Laika. A gente tem que se lembrar sempre disso porque ela morreu, ela sacrificou por isso, tá ligado? É o cara só pegando... É, não, o mérito é dos cachorros, pô. Nós que fizemos a tecnologia. Mas quem teve a coragem para ir lá, mesmo não sabendo o que estava fazendo, foi a Laika. Não é? Essa é a verdade. Palmas para a Laika. E aí a Laika foi o primeiro ser vivo aqui, terrestre, que conseguiu orbitar. Então foi um negócio muito forte. Também nos anos 50. Você vê que loucura, né? E tinha uma treta. Por quê? Porque falavam, o governo da União Soviética falou que a Laika tinha morrido no sexto dia que ela estava lá. Então no sexto dia ela teria morrido. Só que depois de muito tempo, muito tempo mesmo, décadas depois, um cara que trabalhou lá dentro do lançamento, chamado Dmitry, ele falou sobre, ele falou que na verdade ela tinha morrido cinco horas depois do lançamento. E aí eles não sabiam se tinha sido por falta de oxigênio ou se era igual a União Soviética que tinha dito que eles tinham sacrificado ela antes de chegar a falta de oxigênio. E ela continuou dentro da nave por cinco meses. Porque a nave ficou ainda orbitando cinco meses até que ela entrou na Terra e aí ela se desfez no céu. Depois de muito tempo, você vê, em 58, aconteceu isso com a Laika. Voltou e desintegrou a navezinha, a Sputnik 2. Em 2008, 50 anos depois, os caras fizeram uma estátua da Laika lá para homenagear ela. Mano, eles... Tinha que fazer no mesmo dia, mano. Tinha que fazer antes de mostrar a Laika. Tu vai morrer maior que a estátua que vai ficar de tudo. Top, né? Mano, quem te pensa, ah, legal, mas... Pô, eles pegaram o cachorro da rua, enfiaram uma caixa, ligaram dentro de uma nave... Tem todo um negócio, mano. E soltaram, mano. No final das contas é isso. Pegaram o cachorro de rua, botaram num foguete e mandaram pro céu pra morrer. Então, like aí o vídeo e não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, comente aí o seu Fzinho pela Laika e batendo os likes a gente já vai soltar a parte 2, beleza? Tamo junto. Até daqui a pouco, onde você vai ver a parte 2, eu tenho certeza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho